E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui de Farm Simulator 2015 E galera, com um vídeo muito rápido pra... Eu não queria tá fazendo esse vídeo galera Que é pra informar galera Olha só, eu tô pressionando o tab, deixa eu comprar alguma coisa aqui Aí Deixa eu vir aqui no i também, ó Olha só, somente um Somente um implemento na fazenda galera Pra mostrar aqui o meu mapa, olha só aí, ó Todas as lavouras que a gente tem, o mesmo dinheiro Não sei o que aconteceu galera, desde quando eu gravei o último episódio Eu não tinha jogado mais Eu entrei aqui pra jogar Pra gravar pra vocês E eu vi que estava com esse problema, cara Deixa eu colocar o speedpad aqui Deixa eu ir nas lavouras Lá pra mostrar pra vocês Tudo galera, tudo zerou no meu mapa Simplesmente zerou tudo Eu não sei, eu vou entrar aqui sem nenhum mod Eu tirei galera, todos os mods Eu simplesmente entrei somente com O que eu tenho De instalado que sempre foi na série Mas olha aí, ó Tava tudo prontinho Pra gente colher E não deu, velho Não vai dar pra gente colher isso aqui Que a gente perdeu Nos nossos implementos Mas galera, não se preocupem Se eu não conseguir voltar os implementos Eu vou voltar Vou comprar tudo de novo Vou marcar o dinheiro Aqui a nova lavoura que eu tava fazendo Eu vou marcar o dinheiro que eu tô Vou voltar com todos os implementos Aqui é tudo a grama cortada, velho Muitas coisas mesmo que eu tava fazendo aqui Eu vou voltar com todos os implementos Só vou pedir uma coisa pra vocês galera Que vou demorar um pouquinho Até organizar toda essa fazenda novamente galera Então em breve A gente vai tá voltando aí Com a série Deixem aí galera Se vocês querem que eu arrume aí A fazenda aí uma live aí com vocês Deixem nos comentários Como vocês querem aí Que eu arrume aqui a fazenda Porque infelizmente Só estamos com um veículo Então é isso aí galera Um videozinho rápido aqui mesmo Só pra eu explicar Por que não está tendo A fazenda de ouro Então é isso aí galera Até a próxima